Muito obrigado aí pela presença maciça da nossa categoria em todas as nossas assembleias Agradecer a presença dos demais deputados Laerte, Laerte Besca do Laerte, aqui do nosso lado Michel, Claudio Abrantes Bom gente, deve já ter sido adiantado aqui pelos diretores Que hoje, pouco antes das 13 horas O secretário de Planejamento, o secretário de Governo Chamaram para uma reunião Tentando construir aí uma proposta Que de fato possa atender pelo menos Militariamente aí os interesses da categoria Posso dizer para vocês que A gente tem buscado durante todas as negociações Aquilo que é o ideal para a categoria Mas é óbvio que há dificuldade Isso não precisa nem a gente explanar Porque vocês sabem Hoje há, por parte do Governo Federal Uma resistência muito grande E nós temos que superar isso Se não fizermos isso Obviamente não conseguiremos Mesmo que o Governo do Distrito Federal Encaminhe a proposta Não seremos contemplados Caso não haja concordância do Governo Federal E aí, a gente já conhece a postura do Governo Federal Nós teremos que fazer movimento adiaterno Se precisar, faremos Vai depender muito mais dele do que de nós Mas vamos lá Olha só, gente Depois de várias e várias reuniões Durante o decorrer dessa semana Todos os dias dessa semana Nós sentamos com o Governo Tentamos avançar em alguma coisa E agora chegou uma proposta Que o Governo do Distrito Federal nos apresenta E que eu vou ler aqui para vocês Certo? Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado e Administração Pública Gostaria que todos prestassem bastante atenção Nota aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal O Governo do Distrito Federal Ciente da importância da valorização Das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal E após inúmeras reuniões internas Com os sindicatos que representam Vem a público Firmar os compromissos abaixo dos elencados Item 1 Continuação dos trabalhos Do grupo de estudo Com a participação do CIPOL e SIDEPO Visando a análise da proposta De reestruturação Das respectivas carreiras Com encaminhamento da proposta final Nos mesmos moldes De percentuais e aplicabilidade Da Polícia Federal Após o término dos trabalhos Do grupo de estudo Para análise e manifestação Do Governo Federal Item 2 Estudo e cronograma Imediato De proposta de implantação De plano de saúde Para categoria Gestão para publicação No exercício de 2011 De decreto e publicação De decreto federal E publicação de decreto distrital De correção do intertício Para progressão nas carreiras Atualização dos cálculos Dos passivos trabalhistas Da categoria E apresentação de cronograma De pagamento Gestão para o imediato envio Do projeto de transformação Do cargo de agente penitenciário E agente de polícia Que se encontra no Ministério Do planejamento Orçamento e gestão Para o Congresso Nacional Número tal Como parecer favorável Da Procuradoria Geral Do Distrito Federal Gestão para o envio Do projeto De aumento do quadro De pessoal Da Polícia Civil Que se encontra No Ministério Do planejamento Orçamento e gestão Para o Congresso Nacional Processo número tal Envio Agora gente Que é a parte Envio de mensagem A Presidência da República Prevendo Reajuste De 13% Que representa O INPC Acumulado Do período Visando a recomposição Das perdas salariais De abril de 2009 Até o presente Dividido em duas parcelas Sendo a primeira De 6,5% A ser paga Em dezembro de 2011 E a segunda De 6,5% Em março de 2012 Considerando a importância Da categoria Para a continuidade Do serviço prestado A sociedade E na busca Da valorização De seus servidores O GDF Vem ratificar O compromisso Assumido Com o setor E salienta Que envidará Todos os esforços necessários Ao entendimento Das reivindicações Das categorias Bom gente Olha só É A situação é difícil É complicada A gente sabe disso Mas E aí Com a sinceridade Que eu sempre tive com vocês De vir aqui Assumir O meu posicionamento A minha postura Óbvio Que a decisão Da categoria É que vai prevalecer Mas nós temos que entender Que bem ou mal Os avanços Se iniciaram E é preciso Que haja Essa sensibilidade Se do governo Isso se iniciou Da nossa parte também Gente Nós podemos até recusar Nós podemos até recusar Calma Não Olha só Gente Da forma que nós Sempre agimos Com sinceridade E com transparência Eu acho que esse é o momento Nós estamos entrando Todos sabem disso Num momento complicado As coisas não estão fáceis Se não houver Diálogo Abertura Para negociação Nós ficaremos No movimento Ad eterno As portas Se cerrarão Do lado de cá Se cerrarão Do lado de lá E obviamente Que não haverá avanço Então eu acho Que nesse momento Eu quero pedir Para vocês Eu que venho aqui Boto a minha cara Eu tenho pedido Para vocês Insistentemente Inclusive Para continuar No movimento Mas eu acho Que nesse momento É necessário Que a categoria Pelo menos Dê uma trégua Para que a gente Possa avançar Nas negociações É necessário Olha só Não tem problema nenhum A decisão Que essa categoria Tomar Vai ser a minha decisão Agora eu quero dizer Para vocês Que se radicalizarmos Sem avançarmos Nas negociações Nós vamos continuar No movimento E talvez Não consigamos avançar Além do que nós conseguimos Então Se tivermos Que tomar uma decisão De suspender o movimento Nenhum momento Significa retrocesso Não significa retrocesso Aí é natural Que a gente dê um prazo Para que haja avanço E que a categoria Se não aceitar Que apresente Uma nova proposta E que apresente Uma nova proposta Mas tem que dar espaço Para as negociações Eu vou passar Obrigado Eu vou passar a palavra Agora para o